Música 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 Cada gada de albar e cada palaque de novo, todo no mundo Cada pique e um balu, cada luva o cordão de ouro Ela tira a nossa cancha e reconhece Vende o cheiro do dinheiro, sabe que é Ferrari Black Maliciosa e muito bem intencionada Nosso alto beat de um terça, a minha mal guiada Tá solteira, então vem com nós e se diverte Bebe mesmo, pede a linha que hoje a noite promete Tá bombando, tá bombando, vida logo é o Robin Hood Tá bombando, tá bombando, pet legado e solute Tá bombando, tá bombando, curte pra toda hora Não é à toa que elas falam, os cara é foda Tá bombando, tá bombando, veste no Airetina Tá bombando, tá bombando, sedutor é tabandido Tá bombando, tá bombando, curte pra toda hora Não é à toa que ele fala, a filha é foda Tchau, tchau.